O Superior Tribunal de Justiça autorizou que a administração de um prédio comercial em Brasília cobre até 10% de multa sobre o valor total da dívida de uma empresa com um condomínio. O repórter Caio Baltazar tem mais informações. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. Esse caso, Erika, envolve o grupo empresarial OK, um dos maiores do país. Segundo o processo, a empresa deixa de pagar o condomínio com frequência desde 2002. E só paga depois que é acionada na Justiça. A administração do prédio entrou com uma ação para cobrar 10% sobre o valor total do condomínio ou da dívida, além de multa de 2%, como determina a lei. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Alegou que estaria sendo punida por duas vezes. E o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, lembrou que a lei permite que haja multa entre 5% e 10% sobre o valor do condomínio, que a lei também determina desta mesma forma. O ministro classificou ainda de antissocial o comportamento de quem deixa de pagar por diversas vezes. E que esse comportamento antissocial não aplica apenas para quem usa a residência onde mora, a casa para traficar drogas ou até mesmo para exploração sexual. Érica, com essa decisão aqui do STJ, permite que outros tribunais de todo o país decidam da mesma forma em casos semelhantes. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.